Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Desde já agradeço a todos as mensagens que têm deixado por eu não ter estado quase mês e meio no canal. Mas mais tarde farei um vídeo explicar. Eu tinha dito que estava cansada e que precisava de algum tempo para mim. E esse tempo foi tido e depois explicarei mais por menor o motivo da ausência. Chegámos ao canal mais de 2050 inscritos e eu quero agradecer a todas, a todos, a todos sem exceção, esse carinho e essa admiração que têm tido para comigo. E as mensagens de apoio que ao fim e ao cabo foram feitas ao longo deste tempo. Estou de volta, não sei ainda se para todas as semanas, para já vai haver alteração no canal, vai haver alterações relativamente a só existir um vídeo por fim de semana, estavam a existir dois vídeos por fim de semana, vai passar a existir só um vídeo por fim de semana e em relação aos favoritos, que é o deste mês, favoritos de maio, bastante atrasados, não vou fazer o mafa, que normalmente eu fazia o mafa sobre os favoritos do mês de maio e depois é que fazia os favoritos. Não, eu vou deixar de fazer esse mafa porque começa-se a tornar repetitivo em relação às maquiagens, embora as paletas sejam diferentes ou as sombras utilizadas sejam diferentes, ou muitas vezes as coisas são diferentes, daí os favoritos muitas vezes serem coisas diferentes, mas não se justifica estar sempre a fazer. Mas, eu deixo um alerta que é, no caso de gostarem da maquiagem que eu vos estiver a fazer aparecer num dos vídeos, é deixar na caixinha de comentários, gostaria que fizesse essa make que trazes hoje. E eu faço, sem qualquer problema. Vou-vos dizer qual é o batom que eu trago hoje. É este. E é um batom líquido mate da Inglot. Estes. E este é o número 14. É uma cor muito bonita. E vamos então aos favoritos. Favoritos de maio, bastante atrasados, mas como eu sei que vocês gostam muito destes vídeos, assim como eu, decidi fazê-lo para não juntar, porque há alteração de algumas coisas que eu depois já não vou, não estou a usar no mês de julho, junho, e depois acaba por se tornar, não é tornar repetitivo porque eu depois não vou repetir, não, é só para vocês verem as coisas que eu realmente alterei e gostei. Tenho aqui de comidinha, estas, estas tarteletas, porque isto são umas tarteletas, de mertílio, que são de equilíbrio e vitalidade. Cada embalagem traz quatro. Elas são assim. São muito boas. São sem glúten, são bio e adoro estas de mertílio. Têm um sabor muito, 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 muito agradável. E existe à venda no celeiro. São muito boas e para um lanchinho, muito gostosas, saborosas, tudo isso. Bom, meninas, para começar vou falar de um verniz que eu usei muito o mês passado, que foi este da E.S. e o número 77, que é o Shang-Chi-Li. Que é esta cor, assim. Eu cortei as minhas unhas, igual tenho as mais curtinhas. e é uma cor que dura bastante tempo nas unhas. Eu tenho feito de uma forma diferente a esmaltação das unhas. Também, se quiserem saber como é que eu faço, sigam na caixinha de documentários que eu farei um vídeo sobre isso. Mas este verniz durou seis, sete dias. nas minhas unhas eu tiro sempre ao domingo, portanto, mais do que isso também não pode durar, porque eu retiro. Mas é uma cor que eu gosto muito. Não é um castanho, não é um cinzento, mas é uma cor que eu gosto muito. Eu optei sempre por comprar coisas mais cinza por causa do meu fardamento. O que é que vai acontecer? Certamente que a partir de agora não vão ver tantas coisas em cinza, porque eu deixei de usar fardamento de serviço. Uso a minha própria roupa. E os cinzas já não são propriamente a cor que eu mais uso. Portanto, daí vocês verem, por exemplo, esta paleta da Essence. que é All About Grace. Foi comprada propositadamente por ter vários tons de cinza que davam com o meu fardamento de serviço. Mas agora eu deixei de usar fardamento e então certamente que elas vão ficar um pouco mais paradas, mas é uma excelente paleta. Esta é a paleta número 4, a Grace. Tem tons lindíssimos, vários tons de cinza. Estes dois tons aqui para iluminar clarinhos, muito, muito, muito bonitos. Ela é bastante pigmentada, é bastante duradoura e as sombras são facilmente trabalháveis. Portanto, uma paleta que é super barata e super versátil, porque ao fim e ao cabo ela é relativamente pequena e tem oito cores. vou continuar nas sombras. Nas sombras também lá está mais uma paleta que é da Shen Yu, o número 109, que são uns cinzas e eu adoro esta paleta. Eu tenho três paletas desta marca e acho que elas fazem as delícias. eu vou-vos fazer aqui swatches porque merece-se a pena. Shen Yu. Olhem. Lindíssimas. E os cinzas estiveram muito em alta este ano, mas lá está. São sombras que eu certamente vou usar menos. Na Makeup Factory tenho duas paletas para vos mostrar. Esta é a número 6. que tem estas cores assim. Também houve uma fase que eu andava à procura destes tons aqui mais alaranjados, mais acobreados e esta cor é maravilhosa conjuntamente com este castanho. são sombras lindíssimas, bastante pigmentadas e eu uso sempre primer, vocês sabem que eu uso sempre primer. E esta também é da mesma marca, da Makeup Factory, a número 20. Aquelas são acetinadas e estas são mate, completamente mate. Olhem este laranja a fugir aqui. Olhem. Vou-vos fazer aqui estas quatro. Olhem esta cor aqui de berinjela. Lindíssima. e elas duram e duram e duram e duram e duram. É assim, não sei como elas comportarão sem primer. Portanto, aí tenho um alerta para vocês. Tenho duas bases. Uma base mais carinha que é a Artistry. A minha cor é a Linen 35. bastante usada, como podem ver. Foi a que mais usei no mês de maio e eu adoro esta base. Esta base tem um doceador. Ela é uma cobertura média a alta, cobre qualquer tipo de imperfeição, deixa uma pele bastante bonita e dura todo o dia. Esta base da Artistry dura todo, 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 todo o dia. para retirarem vocês precisam de ter muito cuidado porque ela parece que já saiu da pele e não. Ela está bem, bem retida entre os nossos poros e é difícil depois de retirar. Uma outra base que eu experimentei e gostei foi esta da Catrice. Portanto, aquela de gama alta, esta de gama mais baixa, a Catrice Velvet Finish. Também é uma base bastante económica, esta é uma base bastante económica, que também faz um trabalho muito bom, que diz que tem, combina, portanto, é uma base mate, Velvet Matte, e que tem ácido hilerónico. Alantoína, vitamina E, portanto, é uma base já mais de tratamento e eu também gosto imenso, é a base que tenho hoje no rosto e também gosto imenso dela, portanto, da Catrice Velvet Finish. deixa uma uma pele mate e também bastante duradoura. É evidente, se vocês tiverem uma pele mista ou oleosa ou a meio do dia, já tem alguns brilhos, mas isso é com todas as bases. Se é com um papelinho anti oleosidade ou com um lenço de... esses lenços assim, ou papel higiênico, colocam no rosto e vão ver que matifica um pouco mais e a base continua bonita. Da Cinderela, da Essence também, mas da gama que saiu da Cinderela, tenho este iluminador que é o 01 de Glass Slipper. e eu adoro este iluminador. Eu que eu tenho hoje, não sei se dá para ver, eu adoro este iluminador colocado com esta esponjinha. Está assim, esta esponjinha tipo queijo, está suja, e vou usar. coloca-se e assim, esvate bem e aguenta todo o dia também. É uma cor muito bonita de iluminador e utilizada desta forma com a esponjinha, mais bonita fica ainda. CC Blur da Kiko, para mim eu utilizo como primer, faz uma redução dos poros e minimiza as linhas de expressão. Gosto imenso, ele tem uma corzinha tom de carne. Portanto, sim, tom de pele, posso bem dizer, de carne, não, pele. E deixa-me a pele muito macia, muito suave. cheira muito bem. Também tenho este Carmex, o clássico, para os lábios, o meu já está quase terminado, é um recuperador labial, à noite ele recupera os lábios de uma forma espetacular, dá-lhe a hidratação necessária e reconstrói quando temos pequenas pelezinhas dos lábios estarem desidratados durante tanto o dia ou com pouca hidratação, ele faz uma reconstrução labial espetacular. dois lábios que eu usei em conjunto foram estes dois da Mio, este que é o Apple, que é o mais escurinho, conjuntamente com o Rose, eu utilizava os dois juntos, primeiro utilizava este e depois utilizava aquele para esbater, porque este é uma cor bastante escura, o Apple é uma cor bastante escura e então depois de colocar este pegava um bocadinho deste e esfumava e este dura todo o dia também, embora a pigmentação não seja, ela tem uma excelente pigmentação, embora a durabilidade não seja tão boa quanto o que eu vou mostrar a seguir, mas feito dessa forma, o esbater com o segundo blush parece que lhe dá uma maior aderência às maçãs do rosto e ele acaba por ficar bonito. Este sim tem o The Inglot, tem uma excelente pigmentação, eu não sei qual é o número, lamento meninas, mas para vos dizer tinha que estar a tirar e eu não consigo, mas este blush já saiu num vídeo favorito, deixa eu lembrar qual foi, eu coloco aqui, tem esta cor bonita, tem uma cor mais pêssego e depois uma cor mais, mais, uma cor de pêssego mais clarinha e depois uma cor de pêssego mais escuro, misturados os dois, dá um glow no rosto, espetacular, e dura todo o dia, não é o que eu tenho hoje, hoje eu tenho outro, nada do que eu tenho hoje está nos favoritos, porque já estamos no meio do mês de junho, já estamos no meio do mês de junho, tirei para usar este long extra lasting da Avon, que é um corretor, é assim, não tem a maior cobertura, mas dá uma luminosidade bastante boa ao rosto e eu acabo por gostar, porque eu utilizo este da Dermablend por baixo e depois venho com este e coloco por cima, o extra lasting da Avon e acabo por minimizar as minhas as minhas olheiras, as minhas linhas de expressão e dar alguma luz, portanto, com o Dermablend da Vichy que está quase, quase a terminar, olhem, eu tenho-lhe dado bastante uso, para usar este Dermablend da Vichy, vocês têm que ter a zona ocular bastante hidratada, porque ele é cremoso, mas tende a acumular nas linhas de expressão se vocês não tiverem a olheira bem hidratada, com este eu acabo por dar alguma hidratação, porque é mais líquido e acabo por dar luminosidade na zona da olheira. A máscara que eu mais usei foi a Smokey da Make Up For Ever, também acho que tinha sido a minha favorita no mês passado e continuou a ser, ela é assim, eu adoro esta máscara, ela dá bastante volume e revira bastante as pestanas, mantendo essa curvatura durante o dia, portanto, o que é às vezes difícil numa 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 máscara pestanas. Também usei muito este esta sombra 19 de Grammy Goes Glammy da Essence, também como iluminadora, ela é uma sombra muito bonita, olhem, eu quando a comprei, comprei com o propósito dela ser uma sombra iluminadora e utilizei-a como iluminador e como sombra muito, muito bonita e dura também imenso e uma sombra que me que eu adorei a cor, portanto, fiquei fã da cor que é a Bella Navy a número 9 da da Milani só que se não for bem trabalhada ela fica manchada é este azul bem escuro olhem se vocês não a souberem trabalhar ela fica não fica uniforme na na olha este azul é um azul maravilhoso mas se não souberem trabalhar ela vai ficar tipo manchada ou seja não fica a cor toda por igual e na linha d'água ela não se aguenta portanto aqui junto às pessoas inferiores ela não se aguenta muito tempo porque ela começa a esborratar então eu preciso utilizar o primer para fazer aguentar mais tempo de modo que ela não esborrate porque realmente ela não é não é uma sombra precisa em que vocês mesmo com o primer têm que saber trabalhar mas a cor é lindíssima para finalizar dois batons o este da Make B do Boticário da gama do Boticário da gama Make B e é cor Jet Set que é um vermelho lindíssimo eu adoro este vermelho ele é da gama cremosa e da gama matte da Essence o velvet da velvet matte número 18 da Essence que é esta cor também maravilhosa elas são cores muito parecidas este é o da Essence só que é matte e dura até algumas horas eu colocava um lápiz por baixo um lápiz lip liner por baixo e ela até aguentava bastante tempo estão a ver por isso são cores que acabam por ficar na nossa memória porque são cores bastante escurinhas e um hidratante e outro matte bom meninas foram estes os favoritos do mês de maio espero que tenham gostado tenham gostado dos favoritos e também do meu regresso e espero que nos encontremos no próximo vídeo um beijo bem grande um beijo no vosso coração tchau 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 tchau